Boa noite meus amores, novamente eu estou aqui para gravar mais um recebidos da Natura. Eu até peço desculpas a vocês por eu não estar gravando mais vídeo com tanta frequência. Eu voltei a trabalhar, quem me acompanha aqui no canal já sabe, voltei a trabalhar e estou muito atarefada. Meu trabalho está tomando bastante meu tempo e também final de ano, como vocês sabem eu estudo e é um pouco puxado no final do ano. Eu já abri a caixa e já tirei algumas coisas, posso explicar. Era de cliente, eu pedi essa minha caixa, demorou muito para chegar, a primeira vez que demora. Demorou, eu acredito que foi sete dias para chegar e eu tinha cliente, eu já perdi cliente porque demorou tanto. Então como chegou a caixa hoje, hoje é dia sete de dezembro. Chegou hoje, eu abri, mas eu vou mostrar para vocês o que foi que eu pedi e vou justificando. Essa daqui é a revista da campanha 1 de 2016. Eu vou colocando aqui do ladinho. Eu estou gravando com minha mão porque eu não tive tempo de colocar o tripé. Essa daqui é a costoria do ciclo 16. Vamos lá. Eu pedi, desse daqui, eu pedi duas caixas desse Natura Nature Turminha. Eu pedi duas caixas dele, mais uma já foi entregue. Porque uma pessoa, minha mãe vende para mim também, me ajuda a vender. E ela já pegou. Esse aqui é um elefante. Eu gostei demais desses sabonetes. Ele não estava na promoção. Não foi pedido de cliente. Eu fiz pouquíssimos pedidos de cliente, mas eu realmente precisava para colocar no meu estoque, para repor o meu estoque. Vou mostrar um pouquinho aqui. Não reparem a bagunça. Como vocês podem ver, caiu uma fitinha aqui. Ele é o meu estoque. Já está vazio lá em cima. Os kits já estão acabando. E aqui do Mamãe Bebê, eu vendi um kit. E já tem dois vendidos também. Esses dois já estão vendidos. Então, não reparem aqui essa baguncinha também, não. Esse daqui eu fiz dois. Esse Turminha. Um está aqui. Essa daqui eu também fiz dois. Esse Natura Nature Mistureba. Sabonete em barra. Esse é o... Só com uma mão. Eu tenho muita dificuldade para gravar só com uma mão. Esse é aquele que vem a nuvem, a gotinha. Vou botando aqui. Depois eu vou arrumando, porque eu tenho dificuldade para gravar. Esse daqui eu vou tentar abrir aqui. Pronto, meninas. Eu parei um pouquinho para abrir esse daqui. Eu não tenho muita... Meus clientes não têm muita frescura de ser a caixa fechada. Eu sempre tenho muito cuidado com minhas caixas. E entrego. Tenho muita responsabilidade de não ser amassada. Esse daqui é um que vem na campanha 17A. Que essa revista... Essa caixa é da 17A. É frutas vermelhas... Frutas amarelas... Limão... Bergamota fresca... Lima... Alecrim sálvia... E frutas tropicais. Esse é assim. Bem colorido. Bem lindo. Gostei muito. Essa caixa. Eu fiz quatro caixas dessa. Duas eu já entreguei. Foram quatro dessa. Na verdade, tudo isso que eu estou falando é para estoque, tá? Primeiro eu vou mostrar o estoque. Depois eu vou mostrar o que eu pedi para a cliente. Fiz essa... Fiz duas cacau e cupuaçu, castanho e maracujá. Que é esfoliante. E fiz duas dessas daqui. Que é andiroba, cacau, cupuaçu e castanho. Que ele é do lisinho. Não vou nem abrir para mostrar. Aqui tem esse saquinho dessas caixas. É na... Fiz esse caiaque aventura. Que é o desodorante masculino. Não vou abrir porque todo mundo conhece. Que é o regular. Fiz esse rechergue urbano. Eu fiz... Três masculinos e três femininos. Esse outro caiaque tradicional. Feminino eu fiz três. Eu fiz um sol. Um lua. E fiz um mor. Um mor feminino. Aqui veio uma caixa... Uma sacolinha do Natal. E esse daqui foi do kit. Deixa eu pegar a revista aqui para eu mostrar. E foi desse kit aqui. Deixa eu folhear aqui. Ó, gente. Foi desse kit aqui. E aqui tem uma caixa de sabonetes. Aquelas que eu pedi. E desse kit aqui eu fiz um kit que é 42,50. E aqui está só o sabonete. Porque o hidratante eu já entreguei. Já levei para ver se eu consigo vender. Eu sempre vendo separado. Não tenho muita frescura, não. Aqui é um desodorante. Como eu tenho cliente. E eu passei o maior sufoco. Nessa última campanha. Porque ninguém tinha desodorante. Para me emprestar. Sei lá. Ou me... Passar para mim. Eu também ganhei uma caixa de sabonete. Daquela... É... Macadamia. Uma caixa de sabonete macadamia. E também foi feito... Deixa eu cobrir aqui o nome da cliente. Fez esse sol. Que foi entregue já. E esse também sol cremosidade. Sabonete líquido. E um sol hidratante. Deixa eu folhear aqui mais. E procurar o que foi mais de cliente. Tive outras coisas de cliente. Da Natura 1, né? Aqui, ó. Foi esse lápis. De longa duração. R$41,90. E... Pronto. Foi só isso. E aqui eu pedi... Na Emporia. Eu pedi essas... Duas polpas hidratantes para os pés. De pitanga. Vamos lá. É... Ela é assim, ó. Tava super baratinho. Na... Na Emporia. Então eu pedi duas. Eu sempre peço. E na Emporia também. Eu pedi esse Ecos pitanga. De 75 ml. Também tava muito baratinho. Eu não vou tirar pra mim. Porque eu estou com bastante perfume ali. Então eu não... Acho necessário tirar. Mas eu fiquei apaixonada. Olha que lindo. Deixa eu ver se foca. Sim. Esse aqui é pitanga. Frescor de pitanga. Muito lindo. Coisa charmosa o vidrinho. Pronto. É isso que eu fiz de pedido. Da campanha 17A. Da campanha 18. Eu já tenho bastante pedidos. Eu estou só esperando o ciclo abrir pra colocar. Porque essa campanha demorou muito. E eu acabei me aborrecendo. Vou abrir aqui o de algodão pra vocês verem. E eu acabei ele assim. Eu só fiz esse. Eu pretendo aumentar o estoque. Porque não está suprindo o estoque que eu tenho. Vou mostrar aqui, ó. Eu não tenho mais perfume masculino. Só tenho esses. Feminino eu tenho bastante coisas. Eu fiz três kit desse. E esse daqui é o último. Que eu já troquei, gente. Eu já vendi bastante desse. Dos kits de Natal. Quando for em janeiro. Eu vou fazer um vídeo. Mostrando o que sobrou dos kits de Natal. Eu acredito que vai sobrar muito pouca coisa. Quem viu meu vídeo. Quem viu meu vídeo de. Foi o vídeo do meu estoque. Que eu gravei parte 1 e parte 2. Pode ver que já não tem mais quase nada. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Se vocês gostaram, dá um joinha pra mim. E bye bye.